Bom dia pessoal, estamos hoje, falei muito alto, vamos começar, bom dia pessoal, hoje a gente está indo, primeiro antes de tudo comecei um dia muito cedo hoje, adiantei um monte de coisa do trabalho, então vocês podem ver que eu estou um pouco cansado, além de andar ontem quase o dia inteiro, hoje a gente está indo comer uns cookies, cookies mais famosos aqui de Nova York, comemorar o aniversário de alguém que está aqui próximo de mim, e depois disso a gente vai estar próximo do Museu de História Natural, e a gente queria checar como é que é, sempre, não sei vocês, mas eu gosto muito de ver o Museu de História Natural, tem umas coisas muito legais, interativas, bacanas, então vamos primeiro comer uns cookies, depois a gente vê se a gente consegue mostrar alguma coisa do Museu de História Natural aqui de Nova York para vocês, vamos lá. Música Acabou de pegar os cookies lá na, chama Levan Bakery, eles são pesados pra caramba, depois eu mostro melhor, a gente está indo em direção aqui ao Central Park, ele é bem pertinho, a gente vai comer os cookies lá, e de lá a gente vê pra onde a gente vai. Música Nossa, ele é um cookie alto, bem gostoso, a gente não achou ele muito odioso, e bastante chocolate, não sei se... E a próxima não dá pra vocês verem, mas é bem gostoso, a fama assim, procede o local. Música Música Pessoal, a gente está em uma das trilhas, dentro do Central Park agora, eu acho que a gente está indo para o lugar certo, ao menos tem o legal do Google, ele tem os street maps, está bem sol aqui, ele tem os street maps das trilhas também do parque, então ele faz o caminho pra gente, pra gente sair, é bem na lateral aqui esquerda da ilha de Manhattan, então a gente também meio que está indo pra lá, pra aproveitar um pouquinho do Acontecerado também, que está muito quente, muito quente, deve estar uns 33 graus talvez, por aí né, vamos lá. Música 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 Pessoal agora a gente está no Riverside Park, bem do lado do Rio Hudson, e a gente está vendo muita criança aqui, muita gente passeando com cachorro, agora já está, acho que são mais ou menos umas 5 horas da tarde, então a pessoa está começando a sair do serviço, dá pra ver como as pessoas estão vindo passear, caminhar aqui, eu achei bem interessante, tem bastante parquinho, vou mostrar, aqui, é o segundo parquinho grande que a gente encontra, inclusive com fonte de água ali, que está ligado aqui, que está ligado agora, tem criança, no outro tinha, nesse aqui não tem, mas estava, está muito calor ainda, querendo ou não, está quase escurecendo, mas o sol continua muito forte, mas eu achei bem legal esse parque aqui também. Música 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 A gente está na praça de alimentação do Whole Foods, dá pra você comprar lá dentro a comida, eles têm comida por quilo, salada, sopa, a gente pegou uns sushizinhos, e daí você paga e sai e já tem a praça de alimentação, aqui a sacola, sushi número 1, salmão com abacate, porque tudo tem abacate aqui, e cream cheese, e o outro salmão grelhado com abacate, hachis, também com bolinho de soja, e a gente comprou suquinhos assim, que era mais barato pra depois a gente levar na mochila. Música Música Pessoal chegamos aqui na Música 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 Música